Uma vendedora de uma loja de celulares no centro de Indaiatuba está acusando o dono do estabelecimento de assédio sexual. A mulher de 30 anos chegou a filmar essa possível agressão. Depois de 4 horas na delegacia da mulher, ela conseguiu registrar a ocorrência. E o repórter e apresentador Rubinho Queiroz foi conversar tanto com ela, quanto com a pessoa que ela acusa, como você vê na reportagem de Luísa Rossi. A filmagem foi feita no dia 3 de fevereiro. No vídeo, o patrão da jovem aparece se masturbando enquanto conversa com a vendedora. O apresentador Rubinho Queiroz conversou com a funcionária que prefere não se identificar e que conta um pouco como tudo aconteceu. Depois ele começou a falar para mim sobre sexo, do qual mulheres ele já tinha saído, o que ele fazia com algumas mulheres, até mesmo algumas dentro da loja. Só que assim, em nenhum momento ele citou o nome das meninas. Então eu questionei com ele, eu falei, Flávio, não me interessa, eu não quero saber. Do mesmo jeito que a minha opção sexual não te interessa, o que você faz também não me interessa. E aí parou. Ele até pediu desculpa, tudo. Eu falei, bom, acho que foi um deslize dele, não vai acontecer mais. Mas o pensamento da jovem estava errado. As falas do patrão eram apenas o início do assédio sexual. E eu vi ele coçando a perna, atrás do balcão. Só que até então ele falou para mim que por mais que eu trabalhasse numa loja de celular, não era para eu ficar mexendo no celular. Como eu precisava do emprego, eu falei, não, está certo, o meu patrão está certo. E nem mexi. Só que eu vi que estava muito estranho essa coceira dele na perna. Não era uma coceira normal. E aí ele começou a olhar para mim e fazer caras, mordia a boca, mordia a língua, e falava para mim que eu estava deixando ele louco, que quando chegasse na casa dele ele ia se acabar, essas coisas. Depois de conversar com a mãe sobre os casos, a decisão da vendedora foi de filmar esses atos para tomar uma providência. Ele pegou, sentou no lugar dele e começou a mexer nos celulares, consertar. E aí ele olhou para mim, eu estava na porta e ele falou assim, vem aqui. Aí eu achei que ele ia mostrar alguma coisa dos celulares, né, alguma peça, alguma coisa. Ele falou para mim assim, vem para trás do balcão, abaixa suas calças. Eu quero te ver. E nisso ele já estava de novo passando a mão no órgão genital. E aí eu pensei comigo, eu falei, meu, se eu não filmar agora, pelo menos para me defender, ele pode fazer alguma coisa comigo aqui dentro da loja. O apresentador Rubinho Queiroz conversou também com o dono do comércio. E ele alega que todos os atos tiveram o consentimento da vítima. Aí ficamos conversando, falando coisinha à toa, besteira para cá, besteira para lá. Que tipo de besteira? Ah, de como um gosta de fazer, como outro gosta de fazer. Sexualmente você está falando? Sexualmente. E nisso eu peguei, fiquei meio excitado. Eu peguei, virei para ela e perguntei para ela. Falei assim, você quer ver? Ela pegou, virou, falou assim, não, eu já conheço, mas eu, deixa eu ver. Antes de acontecer de você ter ficado excitado, teve alguma conversa antes para poder chegar nesse ponto? Teve, foi as conversas que a gente estava falando. Ela pediu para mim um telefone. Aí eu peguei, virei para ela e falei assim, ah, mas o telefone está aqui para vender. Ela pegou e falou, a gente pode fazer um bem bolado. Você? Eu peguei e falei, tudo bem, mas se for um bem bolado a gente pode ver o que a gente faz. Só que depois, eu dei 50 reais para ela, só que depois de ter acontecido o que aconteceu, ela quis um telefone de 700 reais. Eu fiquei me tocando, tudo, tudo, tudo. E ela vendo? Vendo. Só que aí ela pediu para gravar porque ela gosta de se, ela se sente excitada vendo um homem se masturbar e gozar.